A PUC promove até quarta-feira o encontro de pesquisa em educação. A abertura foi na noite de domingo. Participam do 12º encontro de pesquisa em educação da região centro-oeste alunos e professores de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também de Minas Gerais. Na abertura no Teatro do Campo 5 da PUC Goiás, os músicos Amaury Garcia e Luiz Augusto apresentaram um pouco da música goiana. Em seguida, a abertura oficial do evento, que vai até a próxima quarta-feira, dia 22, no Campo 1 da PUC Goiás. O tema é pós-graduação e pesquisa em educação, com tradições e desafios para a transformação social. Assunto bem abordado pela pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da PUC Goiás, Milka Severino. Discutir educação é discutir um tema de prioridade nacional, com diferentes desafios. e a PUC tem vários projetos de pesquisa em andamento. Nós oferecemos o curso de mestrado e doutorado em educação, de modo que este encontro vem num momento bastante importante para a nossa universidade e também para os pesquisadores. A dimensão social da pesquisa para atender as necessidades dos formadores e da sociedade marcou a abertura do evento. A pesquisa só faz sentido se ela tiver uma finalidade, uma finalidade social. Não se faz pesquisa simplesmente para publicar, mas se faz pesquisa com qualidade social. É preciso que a política do país valorize esse pesquisador. Então não dá também para a gente imaginar que a pessoa buscando a sua formação e tendo essa formação, ela vai se manter sem condições mínimas de salários dignos e uma carreira que o atraia para permanecer no país. Não dá também para a gente entrar em casa.